Você que adora desenhar, assim como eu, não pode perder essa oferta da Conexão Geek. Esse caderno, como vocês podem ver, é totalmente reutilizável e uma opção ecologicamente sustentável. Você poderá escrever mais de 500 vezes e ainda deixá-lo com aspecto de novo. Seguidores aqui do canal ainda ganham 10% de desconto, em razão de nossa parceria. Então corram lá no primeiro link que está na descrição e aproveite também essa oportunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.